Você sabe o que tem a ver um vampiro com uma receita culinária? No vídeo de hoje, nós vamos localizar informações explícitas em uma receita que tem tudo a ver com vampiro. Então, roda a vinheta, produção! Hoje eu trouxe para vocês uma receita culinária. E o mais interessante é o nome da iguaria. Lembra do vampiro? Pois é! O nome da nossa receita hoje é Vampiro Enganado. E você pode encontrá-la no livro de receita de um menino maluquinho. Se liga nos ingredientes. Uma laranja descaliscada, cortada em pedaços, sem sementes. Uma cenoura raspada e cortada em pedaços. Um tomate maduro. Um copo de suco de uva. Dois ou três cubos de gelo. Uma colher de sopa de açúcar. Olha aí o nosso vampirinho. Mataram a charada? Geralmente o vampiro gosta de sangue. Mas o nosso vampirinho vai tomar o suco do vampiro enganado. E por isso ele está pedindo aí. Suco? Eu quero suco. Sabemos que em uma receita existem os ingredientes e o modo de fazer. E estas informações precisam estar claras, ou seja, explícitas, para que eu possa realizá-la de forma correta. Agora que conhecemos os ingredientes, vamos buscar as informações para preparar a receita. Modo de fazer. Um. Coloque no liquidificador a laranja e a cenoura e triture bem. Dois. Acrescente o tomate e o suco de uva. Três. Adicione o gelo e o açúcar. Quatro. Desligue o aparelho e passe a bebida por um coador para retirar as fibras que ficaram. Sirva em copos altos. Muito fácil, não é? Então, se eu perguntar quais são os utensílios que eu vou precisar para preparar a receita, onde eu vou encontrar essas informações? No modo de fazer. E aí, gostou da receita do suco do vampiro enganado? Essa e outras receitas você vai encontrar no livro de receitas do Menino Maluquinho, que está lá na plataforma da Árvore de Livro. E você pode acessar através do QR Code que está aí na tela. Agora, vamos ao desafio. Leia a receita e coloque aí nos comentários quais os utensílios que iremos precisar para prepará-la. Lembre-se que essa resposta aparece de forma explícita aí na receita. Já encontrou? Então, responde lá nos comentários do YouTube. Aproveita para seguir o nosso canal. Ativa o sininho para ver todos os vídeos novos que aparecerem por lá. Eu já fiz o meu. Que tal fazer o seu? E se fizer a receita do vampiro enganado, aproveita e chama toda a família para provar e aprovar os seus dotes culinários. E lembre-se, ao utilizar a rosinha, é importante estar acompanhado de um adulto para a sua segurança. Tchau, tchau!